Música Voltamos com o programa Encontro Marcado, falando hoje com o prefeito do importante município de São Desidério e também com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Nós havíamos anunciado que a gente ia falar, já logo nesse terceiro bloco, da questão da denominação da festa e tal, mas, antes, eu gostaria que você pontuasse o seguinte, os municípios do interior têm dois problemas graves. Um é a questão do saneamento básico, o outro é a questão de resíduo sólido, da destinação do resíduo sólido. E eu sei que você está com dois projetos dentro desses dois problemas que você está tentando resolver. Falar um pouquinho, antes de tudo, da gente falar da festa. Esses problemas lá em São Desidério já eram para ter sido resolvidos. São Desidério é um município que a receita de São Desidério, ela já tem 20 anos, que é uma receita alta. Relativamente alta, apesar do município ser um município grande. Então, nós estamos, apesar de ser uma responsabilidade da Embasa, uma responsabilidade do governo do Estado, o saneamento básico, mas logo que entramos, Modesto, antes mesmo de entrar, eu estive em Salvador em uma reunião com a Embasa, e nós já começamos com a presidência da Embasa, e já começamos a dialogar sobre o saneamento básico. Para resumir, a Prefeitura fez uma proposta de parceria com a Embasa, entrando a Prefeitura com 50% dos recursos, e aí a gente discutir como que seria o retorno da Prefeitura lá na frente, após a operação, durante a operação. Seria com essa contrapartida, a Prefeitura teria uma participação, então, lá na frente? A Prefeitura teria uma participação nos lucros, já que está tendo uma participação no custo, teria uma participação no lucro, ou teria uma redução de custo de uso para os usuários. Barreiras hoje, por exemplo, tem uma taxa muito alta, que é de 80%. Então, a gente está discutindo, estamos agora firmando realmente o convênio, já para fazer a licitação, o que pertencerá à Prefeitura e o que pertencerá à Embasa, mas nós estamos discutindo isso, como que a Prefeitura vai ser ressarcida disso. E a questão dos resíduos sólidos? O aterro sanitário de São Desidério, talvez o primeiro da região oeste, talvez um dos três licenciados da Bahia, o nosso aterro sanitário está com 90% das obras prontas. Essa imagem que a gente está vendo aí agora, não é? Essa imagem aí é justamente a imagem do nosso aterro sanitário, 90% já das obras estão concluídas, falta muito pouco para encerrar, já já nós vamos iniciar a operação, e aí nós começaremos com a coleta seletiva. São Desidério ainda não tem coleta seletiva, justamente porque ainda não temos o aterro. Então, nós iniciaremos a coleta seletiva, onde estaremos dando uma destinação para reciclagem a esse resíduo sólido. José Valdo, a grande festa de São Desidério, que acontecerá agora de 15 a 18, mas vocês estão com uma nova roupagem, a festa entra agora com um nome diferente, que é essa nova denominação, falar um pouquinho da grande festa. Positivo. O prefeito está falando aí das obras, são muitas obras, o município está em obras desde que a gestão entrou, o prefeito entrou. É difícil nominar a quantidade de obras que tem sido feita, mas não é só obra, o prefeito também se preocupa com o lazer da população. E todas as festas que foram organizadas até hoje pela gestão, todas elas tomaram uma dimensão maior, todas. Desde o aniversário da cidade, logo no início, e Eco Bike, que nós fizemos o Eco Bike, São João do Sítio, São João da Praça. Então, todas as festas de São Desidério, elas tomaram uma dimensão maior. E não poderia ser diferente nessa festa, que é a festa tradicionalmente, é a maior festa de São Desidério, que são os festejos de setembro. E a razão para essa mudança do nome da festa, que já tem uma festa conhecida, não é? Positivo. É uma festa que já é bastante conhecida, pelo volume, pelo tamanho da festa, por ser uma festa desde sempre. É uma festa que começou pequena, como eu estava falando, é uma festa tradicional de São Desidério, a festa da Padroeira, é uma festa que foi calçada em cima da data da Padroeira, e onde os filhos de São Desidério voltam para rever seus parentes, rever a cidade. E o prefeito pensando nisso e querendo atrelar aquilo que a gente falou no início, a questão da cultura com o turismo, a gente colocou, foi pensado, o prefeito pensou com a equipe, com toda a equipe de secretários, e o pessoal que colabora, pensou em projetar mais ainda o nome de São Desidério. Então, por isso, ficou o nome São Desidério Fest. E São Desidério tem sua cultura, São Desidério tem sua história. Então, o povo de São Desidério tem uma relação afetiva com São Desidério. O nome de São Desidério, esse nome também tem uma história. Ele não nasceu do nada, tem uma história também, que o povo de São Desidério conhece toda a história. Esse festejo de setembro é um festejo que marca realmente o povo de São Desidério, tem uma relação sentimental com esse festejo. É uma forma também de reunir famílias, de pessoas que estão distantes, não é, Zé? Que se convergem para essa festa, que é o reencontro das famílias. Das famílias, inclusive famílias de pessoas de São Desidério, da zona rural que moravam fora, e que essa época é a época das pessoas retornarem, de estarem todas ali no seio da família. Então, o nome, hoje nós resolvemos mudar o nome realmente, porque São Desidério é um nome forte, São Desidério tem sua cultura, tem sua história, então a gente quer projetar o nome de São Desidério. Então, o nome da festa é para recuperar isso, é para recuperar a cultura, para fortalecer mais ainda o nome desse, que já é gigante no tamanho, que é São Desidério. Secretário, fala um pouquinho das atrações. Parece-me que estou ouvindo muitos elogios aí com a grade de atrações da festa. Então, a festa é realizada no dia 15, 16, 17, 18, agora de setembro, e a gente vai ter dia 15 já de partida Bel, Bel Marques, nome nacional. 16 vai ser Marcos Bellucci, Harmonia do Samba. Dia 17, Anitta. E no dia 18, que vai ser separada, a festa do dia 18 vai ser na praça, que também é uma ideia do prefeito, de tirar a festa religiosa da festa secular e levar para a praça, vai ser Anjos de Resgate. Quer dizer, a festa não vai ser lá no museu, aliás, no Coliseu. A festa vai ser no Coliseu, só no dia 18, que nós temos 19, que, na verdade, essa festa é a festa da Padroeira Nossa Senhora, e mais a festa do Divino. Então, a Padroeira, dia 19, a festa do Divino, dia 20. Dia 18 será o dia do show evangélico. Então, essa banda Anjos de Resgate, indicada, inclusive, pela Igreja Católica, nós resolvemos tirar a Modesto do Coliseu, porque é um ambiente meio impróprio para esse tipo de show. Então, nós levamos para a praça, porque o acesso, inclusive o acesso é melhor, e um ambiente mais familiar, um ambiente mais de família, que as famílias estarão nesse evento. Então, nós levamos para a praça, para poder esse ambiente ficar um ambiente melhor. O Zé, qual a sua perspectiva, até mesmo porque mudou o nome, você acha que, como é que vai ficar essa situação? Você tem a mesma perspectiva de público? Como é que vocês estão analisando isso aí, trabalhando essa questão da mídia, de como vocês estão fazendo para divulgar essa festa? Nós estamos investindo muito na divulgação. A nossa expectativa de público é uma expectativa muito boa, é uma expectativa grande. Acredito até pelas atrações, pela nova roupagem, pelas atrações, as atrações fortes que a gente está trazendo. Então, eu acredito que muita gente virá. Tem uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar, porque é nova, que você implantou agora, é um negócio novo. A prefeitura itinerante. Porque parece-me que você está separando o sábado, está indo na zona rural, nos povoados, e está fazendo um atendimento itinerante. Fala um pouquinho disso aí. Eu estava me organizando na prefeitura, desde o início que a gente vem se organizando, e eu sempre tive uma relação muito próxima do povo. Edson Desidério, o povo sempre teve essa proximidade muito grande comigo, e não é agora prefeito que eu iria perder isso. Então, organizamos a prefeitura. No início, eu tive uma certa dificuldade em andar, mas agora estou andando na zona rural, inclusive durante a semana, mas criamos o prefeitura itinerante, que é um projeto nosso, que não vai apenas o prefeito. Vai o prefeito, mas todo o secretariado, inclusive, Modesto, a gente está ampliando cada vez mais esse projeto, inclusive estaremos levando, a partir do próximo, nós estaremos levando até alguns serviços. Mas é um projeto que aproxima a gestão da população. São Desidério, são 125 povoados. Então, não temos... As pessoas têm dificuldade, o prefeito também tem dificuldade de estar lá todos os dias. Então, nós estamos colocando a prefeitura mais próxima das pessoas, para a gente chegar lá realmente e ter um diálogo bem próximo com a população. Então, vai o prefeito, vão todos os secretários. Normalmente, a gente convida até os vereadores também, quem queira nos acompanhar, para ver como é o nosso projeto. E estaremos, inclusive, a partir do próximo, levando até alguns serviços. Então, um projeto que nós iniciamos, e que cada vez mais a gente está entusiasmado com esse projeto, dada a repercussão, a recepção, a satisfação das pessoas com esse projeto. Dentro dessa revolução silenciosa, que eu até denominaria dessa forma, o que você está fazendo em São Desidério, eu vou deixar aí dois minutos para você, dois minutos para você, para vocês fazerem as suas considerações finais, e falar mais alguma coisa que, possivelmente, vocês queriam falar, e não teve oportunidade. Eu vou falar dois minutos, muito pouco, Modesto. Mas, veja bem, eu vinha falando no início da saúde, recebemos um município com todas as dificuldades, e nós hoje, o que eu recebo de elogios, o que eu recebo de satisfação, de agradecimento de pessoas, que alguns procedimentos, vários procedimentos que foram feitos, e que são feitos em São Desidério, que virou rotina, e que pessoas de baixa renda não teriam acesso, você vê hoje como estão aí as filas dos hospitais, e em São Desidério, graças a Deus, a gente vem cuidando bem da saúde. Fizemos um mutirão da saúde para a zona rural, estaremos em outubro fazendo da sede. Nesse mutirão foram 430 pessoas que foram atendidas para a gente diminuir aquela demanda reprimida que tinha do passado. Hoje a saúde de São Desidério está em dia, são 17, 18 especialidades, já são mais de 30 mil exames, nós recebemos o laboratório do hospital fechado, recuperamos o laboratório e já são quase 30 mil exames realizados. Mais de 400 cirurgias, o nosso hospital, nós fazemos várias cirurgias, vários procedimentos, enfim, a população está sendo bem assistida na saúde. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é em relação às estradas. Estamos fazendo em São Desidério, são muitas estradas, mas nós estamos fazendo um trabalho totalmente diferenciado, digno de muitos elogios, algumas estradas que as pessoas, quem passou no passado hoje, não conhece as estradas, porque nós estamos fazendo um trabalho, uma requalificação total nas estradas do nosso município. mas eu gostaria também de deixar, nós iniciamos agora, eu costumo dizer que nós agora colocamos o pé no acelerador, que agora é trabalho. Então, nós, o povo de São Desidério, a esperança, a expectativa que o povo tinha na minha gestão, eu gostaria de dizer a todo o povo de São Desidério, que pode continuar acreditando, pode continuar confiando, que agora nós começamos efetivamente o nosso trabalho. Secretário, faça o convite aí, o convite aí para o povo, para a festa. Então, é convidar toda a região, a gente sabe do alcance da mídia, e agradecer, Modesto, você, pela oportunidade que você está nos dando, de nos receber aqui, e dizer que a gente está aqui, estamos à disposição para vir outras vezes aqui, mas convidar todas as pessoas, convidar São Desidério, em peso, a gente sabe, como você falou, da expectativa de público, a gente tem certeza absoluta que a expectativa vai ser superada, vai ser muito maior do que das outras vezes, até por conta do que você mesmo falou, das atrações, da grade de atração, que é muito grande, e também do momento que a gente vive, nós tivemos recentemente, agora dia 2, no último sábado, nós tivemos a Pegada do Mastro, também, que é um evento tradicional do São Desidério, que estava praticamente morrendo, que iam 5, 6 pessoas, 10 pessoas, só ia basicamente o capitão do Mastro, o pessoal que ia fazer o samba, que é um samba tradicional que as pessoas fazem, vão buscar o Mastro, que é o Mastro de Nossa Senhora Aparecida. Eu li um pouquinho sobre essa história, interessante, até tem um amigo meu também, que participou, ele foi para mim, para lá. Então, são dois Mastros, o Mastro de Nossa Senhora Aparecida e o Mastro do Divino. Então, e dessa vez, a gente foi surpreendido pela quantidade de pessoas que foram, que foram e que nos receberam na cidade, então, é um momento que as pessoas estão abraçando, é a mudança que o povo esperava, São Desidério. Então, por conta disso tudo que está acontecendo, a gente acredita também que essa festa vai superar todas as expectativas. Agradecendo já e convidando todo o povo, São Desidério e região, para estar junto com a gente no primeiro São Desidério Fest. Zé Carlos, eu gostaria de lhe agradecer por mais uma vez você ter aceitado o nosso convite. É muito bom falar com uma pessoa como você, pela sua seriedade, pelo seu comprometimento com São Desidério, e também falar com quem tem o que falar. muitas obras aí, que eu sei que você ficou ansioso para falar de muita coisa, infelizmente, televisão é tempo e não deu tempo, mas você vai ser convidado para voltar mais vezes para a gente falar de outros assuntos e também das obras. Muito obrigado, secretário, eu desejo sucesso para vocês, tenho certeza que o São Desidério Fest vai ser uma grande festa. Muito obrigado a vocês por terem aceitado e eu gostaria de colocar o nosso programa aqui à disposição de vocês. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado, você pode assistir esse e outros programas nosso canal do YouTube. Esse programa irá ao ar todos os dias ao meu dia e 20 e às 20h30. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.